Bom, eu sou Rosângela Mofredini, franqueada da Geolaser Arujá, e estou aqui hoje para falar um pouco da minha história. E essa história é uma história de família, sim, porque o meu pai começou como paciente da doutora Carla em cima da padaria. Após disso, seguiu-se então uma amizade, no ponto de vista profissional e pessoal também, junto à doutora Carla. E depois de ter estado durante 10 anos na Gol Linhas Aéreas, a doutora Carla fez um convite. Rosângela, vem para cá, vem fazer parte do meu time de colaboradores. Me ajuda a fazer com que essas empresas cresçam e que a gente consiga nos posicionar frente ao mercado num lugar de excelência. Eu aceitei o desafio, vim para o grupo e montamos então as unidades, crescemos, nos desenvolvemos. E chegou um momento em que eu olhei para a doutora Carla e disse assim, Carla, chegou o momento de eu alçar ruas. Chegou o momento de eu ajudar outros empresários a fazerem exatamente o que eu fiz com você aqui. E ela me disse assim, pode ir. E me deu um aval e me deu a força e a coragem de poderem empreender então no meu próprio negócio. Só que após isso, em seguida ela me disse, você tem tanta experiência no grupo, conhece tanto de franchising, você já pensou em ter uma geolaser? E eu resolvi então montar a geolaser Arujá. Nossa empresa em Arujá, ela é vista como uma referência para os clientes. E ela é considerada um presente para a cidade. E isso tudo só aconteceu porque eu acreditei em pessoas, em processos e tem uma linha sólida de relacionamento junto à franqueadora e junto a todos os franqueados que são amigos também. Esta grande família nos faz nos sentirmos fortes para poder continuar. E isso, gente, é impressionante o quanto é importante que você, ao decidir se tornar um empreendedor, querer ter seu próprio negócio e entender que vontade e disposição fazem parte do jogo. A franqueadora vai te dar, sim, o rumo, o caminho e o direcionamento. O fazer acontecer está na sua mão. E é possível, sim, fazer acontecer e ser feliz sendo empresário.